Um bairro multicultural e um dos mais conhecidos de São Paulo, este é o Capão Redondo. Na década de 50, o Capão já possuía mais de 5 mil habitantes, em sua maioria estudantes e frequentadores do CAB, Colégio Adventista Brasileiro, atual o NASB. E é aqui, no coração da periferia paulistana, que está uma das igrejas pioneiras do adventismo em São Paulo, a Igreja Adventista do Capão Redondo, que em 2019 celebrou seus 70 anos. Vamos conhecer essa história? Aos 19 dias do mês de novembro de 1949... Construída por voluntários, a igreja concentrava os vizinhos do CAB, que antes assistiam às reuniões em um barracão dentro da instituição de ensino. Uma construção difícil para a época, mas que progrediu com o empenho dos missionários. A Igreja do Capão Redondo foi conhecida como o marco, na América Latina, da maior concentração adventista. O grupo cresceu e também se tornou responsável direto pela construção de outras igrejas na região, bem como a Escola Adventista do Capão Redondo. A Igreja do Capão marcou e marca a minha vida até hoje. O meu esposo, eu conheci também através do Clube dos Gravadores. A minha profissão eu devo à Igreja também. Para celebrar essa história, desde agosto, a Igreja realizou diversas ações missionárias. Nós tivemos aqui 70 dias de oração, a igreja aberta. Na verdade foram 80 dias, porque quando terminaram os 70 dias, nós emendamos mais uma semana de oração. Nossa esperança está para chegar. Um programa que emocionou e foi decisivo na vida de pioneiros como Cecílio, que auxiliou na construção e há 15 anos frequentava os cultos, mas ainda não havia passado pela experiência do batismo. Foi uma maior satisfação. Eu nem sei como agradecer a Deus. Foi inspiração. Então foi tudo fantástico, foi bom e faria tudo de novo, se fosse preciso. 70 anos de história, 70 anos de missão. Nós estamos plantando também uma nova igreja, numa região próxima aqui do Jardim Clarice. Então a igreja toda está envolvida ali no nascimento dessa nova igreja. Com essa missão nós não abrimos mão e ser luzes e um farol que sempre iluminou o Capão Redondo. O Catech 하나 hoje é uma dimensão. Música